Bom pessoal, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre a portaria número 29, que é 17 de dezembro de 2013, conhecida também como legislação do HIV. Essa lei, ela define um fluxograma, um manual técnico junto com o fluxograma para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças. Então, é o que a gente deve seguir, o que fazer, quais são as sessões laboratoriais, quais são os parâmetros de laboratório, exames, rotina que pode ser utilizada para fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV, tanto em adultos ou crianças. Então, o artigo 1º fala exatamente do que se trata a legislação, aprovar esse manual técnico, está disponível nesse endereço eletrônico, vocês podem acessar, que contém os fluxogramas que são recomendados para os diferentes cenários e situações que se adequem à pluralidade das condições e diversidade de serviço de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. Porque o que acontece? A determinado tempo atrás, com a legislação anterior, a gente tinha alguns tipos de exames que podiam ser utilizados, que eram utilizados nesse diagnóstico. Hoje, temos novos exames, novos conceitos em exames, novas tecnologias para exames, mas nem em todo lugar, nem em todo lugar, a gente encontra essa tecnologia disponível, esse tipo de exame disponível, o acesso à população é fundamental para que você faça um diagnóstico de uma infecção tão séria quanto é a infecção pelo HIV, né? E existem regiões que são de difícil acesso, né? Difícil acesso ao laboratório, difícil acesso a clínicas. Então, a gente precisa considerar todas essas questões, né? Para definir critérios de diagnóstico para a infecção pelo HIV, tá? Então, esse manual, né? Ele é um manual técnico para esse diagnóstico de infecção de HIV em adultos e em crianças. E ele vai sendo revisto à medida que novas metodologias, né? Novas formas de diagnóstico vão surgindo. Então, não é uma coisa que seja engessada, né? Ele sofre alterações ao longo dos anos, à medida que novas tecnologias vão surgindo também. Fica definindo que para as amostras, para o diagnóstico da infecção pelo HIV, podem ser soro ou plasma ou sangue total. A diferença, soro e plasma são somente a parte líquida do sangue, sendo o soro obtido sem o anticoagulante, né? No chamado tubo seco, tá? E o plasma obtido com amostras com o anticoagulante. Os dois são partes líquidas do sangue. A diferença é que o soro, ele é obtido sem anticoagulante e o plasma com anticoagulante. Sangue total é o sangue colhido sem a centrifugação, tá? Então, eu considero ali junto no sangue total, tanto a parte líquida, quanto os elementos figurados, que são as células do sangue. Hemácias, glóbulos vermelhos e plaquetas. Posso usar sangue seco em papel filtro, como é, por exemplo, quando a gente faz teste do pezinho, né? A coleta pode ser feita também nesse papel filtro, que é um papel específico para esse tipo de coleta. Testes que utilizem fluido oral ou outros fluidos que tenham eficácia diagnóstica cientificamente comprovada, né? Então, novas metodologias que sejam comprovadas, que venham surgindo ao longo desse tempo, podem ser inseridas nesse fluxograma ou nessas metodologias para o diagnóstico de infecção por HIV. Então, os objetivos da lei são ampliar as possibilidades, né? Para o diagnóstico, através de novas metodologias e fluxogramas que permitam o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, viabilizar a realização do diagnóstico em diferentes situações e localidades, né? Como a gente já tinha comentado, existem regiões que são de difícil acesso, né? Perdão, a determinadas tecnologias ou até mesmo a unidades de saúde, tá? Localidades nas quais a gente não tem infraestrutura laboratorial, né? Dando oportunidade aos serviços que façam as escolhas adequadas à sua realidade local. Melhorar a realização custo-efetividade da testagem, orientar e subsidiar especialmente os profissionais de saúde na realização do diagnóstico da infecção pelo HIV. Só para a gente ter uma diferenciação, o HIV é o vírus, né? Vírus da imunodeficiência humana, causador da infecção pelo HIV, que em seu quadro, quando baixa a imunidade do paciente, é considerado como síndrome da imunodeficiência adquirida ou pela sigla mais conhecida AIDS. Então, AIDS é a condição grave da infecção pelo HIV, quando a pessoa tem a imunidade baixa, né? Porque são justamente as células de defesa que são afetadas pelo vírus HIV. Então, não significa dizer que todas as pessoas que tenham infecção pelo HIV ou que sejam portadoras do vírus HIV, tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo a AIDS, ok? Existe uma diferença, quando a gente considera, então, o termo soropositivo, que são os pacientes portadores do vírus HIV, não estão na condição de AIDS, tá? Então, AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é quando a gente encontra o quadro infeccioso mais severo. Então, dentro das possibilidades de diagnóstico, a gente tem os imunoensaios, que são tipos de metodologias, via imunológica, para fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV. Logo após a descoberta do HIV, foram desenvolvidos imunoensaios, que a gente considera pela sigla IE, para o diagnóstico da infecção, e nas últimas décadas, a gente tem quatro gerações de imunensaios aí, sendo envolvidos no diagnóstico do HIV, tá? Antes de eu falar a respeito de todas as gerações de imunensaios, existem dois conceitos que a gente vai falar, vai abordar bastante aqui, que são de sensibilidade e especificidade, tá? Para a gente entender o que isso significa, vamos à seguinte situação. Um teste é considerado correto, considerado certo, quando ele é positivo na presença de determinada doença, ou negativo quando essa doença não está presente. E ele está errado, ele tem um resultado incorreto quando ele é positivo na ausência da doença, que é o que a gente chama de falso positivo, ou quando dá negativo sem a doença estar presente. Que é o que a gente chama de falso negativo. Então, os melhores testes do mercado, né, laboratorial, no mercado de diagnóstico, são aqueles justamente que têm poucos resultados falso positivos e pouco resultado falso negativo. Então, é aí onde entram os conceitos de sensibilidade e especificidade, tá? Sensibilidade, ela é a capacidade do teste, né, seja de diagnóstico ou de triagem, de apresentar, de conseguir detectar, né, os indivíduos verdadeiramente positivos. Ou seja, diagnosticar corretamente os doentes. E especificidade é a capacidade que esse determinado teste vai ter em detectar os verdadeiramente negativos. Ou seja, diagnosticar corretamente os indivíduos que estão sadios. Então, quando a gente considera a sensibilidade, eu estou considerando que ele vai conseguir diagnosticar corretamente os doentes. Quando eu considero especificidade, eu estou avaliando a capacidade dele diagnosticar corretamente quem está sadio, quem não tem a doença, tá bom? Então, a gente vai debater, a gente vai falar bastante sobre esses dois conceitos. E aí, eu achei importante trazer essa diferença dessas duas palavras, né, pra vocês. Então, ele é sensível, diagnosticando corretamente os doentes. Ele é específico, diagnosticando corretamente as pessoas que não estão doentes. Tudo bem? E dentro dos ensaios de primeira geração do HIV, né, o primeiro ensaio, né, de primeira geração, ele data de 1985. A gente sabe que a AIDS, né, o HIV, ele foi bastante discutido, né, e bastante pesquisado na época de, na década de 80, que foi onde a gente teve um grande boom, né, de casos. Então, em 1985, surgiu a primeira geração dos ensaios pro diagnóstico de infecção pelo HIV. E eles empregavam antígenos virais que eram obtidos a partir da lise viral em cultura de células. Ou seja, a destruição que os vírus causavam em determinados grupos de células. E essa detecção, ela era baseada numa técnica, né, numa metodologia chamada ELISA indireto. Essa aqui é uma plaquinha de ELISA, né, ELISA é o nome da técnica, o nome da metodologia, né, que é ensaio imunoenzimático. Então, é uma das metodologias utilizadas no laboratório. Existe ELISA pra diagnosticar uma série de doenças, né, pra dengue, pra próprio COVID, né, tem algumas técnicas de detecção por ELISA. Enfim, a técnica ELISA, ela pode ser utilizada dentro de imunologia pra muitas finalidades diferentes, e uma delas é o diagnóstico de HIV, tá bom? Então, ela era baseada na metodologia do ELISA indireto, que a gente consegue ver nessa imagem aqui. Esse quadradinho aqui, na verdade, esse retângulo, ele mostra como se fosse um poço desse aqui da placa de ELISA, tudo bem? Então, nesse poço aqui, a gente tem o antígeno de HIV, que tá aqui na placa, tá? E aí, você coloca esse poço em contato com a amostra do paciente. Então, no caso, por exemplo, de um paciente que contém a infecção pelo vírus HIV, ele vai apresentar anticorpos, né, anti-HIV. Anticorpos do tipo IgG, né, anti-HIV. Lembrando que IgG são os anticorpos de memória, tá? E que a gente tem discutido aí bastante na questão do coronavírus. Uma vez que esse indivíduo tem os anticorpos anti-HIV, né, a partir do momento em que eu incubar essa amostra, eu vou ter uma ligação entre antígenos, né, que são os vírus, e os anticorpos que são do paciente. Aí, eu lavo essa amostra. Feito isso, eu adiciono um chamado de conjugado. Esse conjugado é um anticorpo anti-IgG humana, né, um anticorpo pronto, anti-IgG humana, e ele tá com essa moléculazinha aqui, que é uma enzima, que já é conjugada, ligada com esse anticorpo. Incubo essa amostra de novo, e esse anticorpo vai se ligar naquele primeiro anticorpo lá do paciente. Por isso que a gente chama indireto. Eu tenho um anticorpo se ligando em outro anticorpo. Uma proteína de defesa se ligando em outra proteína de defesa. Feito isso, eu adiciono um substrato. Esse substrato é um cromógeno, né, uma substância que vai virar a cor desse exame, junto com o peróxido de hidrogênio, que é o que a gente conhece vulgarmente como água oxigenada. H2O2, tá? Então, um resultado positivo, ou seja, quando o paciente tem a infecção pelo vírus HIV, esse poço vai mudar de cor, vai ficar amarelo, assim como a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Então, são resultados positivos. Isso é o ensaio de primeira geração. Essa era a técnica de detecção, né, nos ensaios de primeira geração. Esse tipo de ensaio, ele é menos específico e sensível, né? Então, ele tem uma sensibilidade não tão boa e uma especificidade não tão boa. Ou seja, aquela ideia de detectar falsos positivos e falsos negativos, nos ensaios de primeira geração, ela não é tão grande assim quanto nos ensaios mais novos. Tudo bem? E aí a gente chega nos ensaios de segunda geração, tá? Só a título de curiosidade, né, eu disse que em 1985 surgiram os primeiros ensaios de primeira geração. No Brasil, o diagnóstico laboratorial, ele começou em 86, então um ano após o surgimento. Em 87 foi quando surgiu essa segunda geração dos ensaios. E aí, em 87, a ideia do diagnóstico, a ideia do ensaio era a mesma do primeiro, né? A metodologia é bem parecida com a do primeiro, com a diferença, né, de uma geração para a outra. É que aqui ele utilizava antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos, né? Originados ali de regiões específicas das proteínas do vírus. Ou seja, era um preparado laboratorial mais específico, né? Com características bem específicas das proteínas do vírus HIV. Então, esses antígenos recombinantes, eles aumentaram a sensibilidade e especificidade desses ensaios. Ou seja, conseguiu diagnosticar melhor, né, tanto os casos verdadeiramente positivos, quanto os casos de pessoas não doentes. Também conseguiu melhorar esse diagnóstico em relação aos ensaios de primeira geração. Uma técnica bem parecida. O que mudou foi o tipo de antígeno ali que estava sendo empregado. E aí, no início da década de 90, a gente teve uma grande situação. A gente tinha uma variabilidade do vírus HIV, né? Então, os ensaios, eles começaram a incluir antígenos para HIV tipo 2, né? Com o objetivo ali de possibilitar o reconhecimento dos anticorpos anti-HIV 1. E anti-HIV 2. Ou seja, são dois tipos, na verdade, de vírus HIV. O que fez a descoberta, né, desses dois tipos, ela só surgiu depois que algumas pessoas passaram por diagnósticos ali, tiveram resultados negativos e vieram a óbito por AIDS. Então, depois de alguns casos, começou a se pensar assim, pera, mas se a gente começou a fazer o diagnóstico, ou fazer a triagem, os exames e tudo mais, e deu negativo com repetição de resultado negativo, e essa pessoa veio a óbito por AIDS, alguma coisa está acontecendo aí no meio do caminho. Será que a gente não tem outro tipo de vírus HIV? E, de fato, foi o que encontraram, né? Então, existem dois tipos de vírus HIV. HIV 1 e o HIV 2. Então, todo o exame feito agora, a sorologia, né, que é como a gente chama esses exames, que são baseados no soro, na amostra sorológica do paciente, elas consideram HIV tipo 1, HIV tipo 2. Então, pode acontecer, por exemplo, do paciente realmente não ter a doença, pode acontecer dele ter um tipo, pode acontecer dele ter, né, o tipo 1, pode acontecer dele ter o tipo 2, e pode acontecer dele ter os dois tipos, né? Se contaminou com um tipo em uma determinada relação, enfim, né, compartilhamento de seringas, aquelas formas, né, de contaminação por HIV, e ter adquirido o tipo 2 em outra. Isso aumenta a carga viral e vira um problema sério também, tá? Então, a partir dessa descoberta, né, os exames começaram a ser realizados considerando os dois tipos. Em 1994, né, surgiram os ensaios de terceira geração, que passaram a usar o outro formato, né, chamado de Elisa Sanduíche ou Elisa Imunométrico, que a imagem já é essa aqui. Então, a gente tem a seguinte situação. Vocês estão vendo aqui, de novo, aquele esquema mostrando o pocinho, né, da placa de Elisa. Aqui, os triângulos representam o antígeno de HIV, né, então, da mesma maneira, utilizou-se ali proteínas, né, antígenos recombinantes, proteínas sintéticas, tá, dentro do poço. E aí, eu coloco a amostra do paciente. Só que aqui, esse Elisa, ele considera tanto os anticorpos IgG, que estão sendo representados aqui por essa, por essa moléculazinha em formato de Y. Deixa eu pegar a canetinha aqui pra marcar. Ver se ela vai funcionar. Esse aqui, ó, em formato de Y, quanto vão considerar esses anticorpos aqui, que são os anticorpos IgM, tá? Então, ele pega tanto IgG quanto IgM. IgM e IgG têm sido muito batidos agora, né, com a questão da pandemia de Covid, mas a gente já tem a plena noção de que IgM marca a fase aguda, ou seja, marca o início do processo infeccioso. A IgG já marca um processo um pouco mais tardio. Ou seja, quando eu coloco aqui um exame que consegue diagnosticar IgM e IgG junto, ele é capaz de encurtar esse tempo de diagnóstico. Ou seja, eu consigo pegar a infecção num tempo menor do que eu pegaria nos ensaios de primeira e segunda geração. Então, por isso, ele aumentou, né, essa característica desse tipo de ensaio, aumentou o grau, né, de tanto de especificidade, né, quanto de sensibilidade desses exames. Tudo bem? Ele reduziu o chamado tempo de janela imunológica, né, que é quando o paciente fica ali até apresentar, de fato, o quadro daquela doença, né, de fato, a manifestar, sorologicamente falando, a presença ali dos anticorpos no seu organismo. E aí, feito o seguinte, né, uma vez que o paciente tem a presença dos anticorpos, esses anticorpos vão se ligar, né, nos antígenos que estão no poço. Eu vou adicionar os conjugados, tá? O conjugado tá ligado ali com a enzima, e aí se liga em todo mundo, ó. Se ligou tanto no IgG quanto no IgM. Vou adicionar o substrato, que é aquela substância cromógena, né, ou cromogênica, que faz mudar de cor, junto ali com o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então, na presença de um resultado positivo, esse exame também vai mudar de cor, né, esse pocinho vai mudar de cor, e essa reação, né, essa viragem, que a gente chama dessa cor, evidencia um resultado positivo. Com o avanço todo que teve, né, permitiu-se a descoberta ou a evolução para um ensaio de quarta geração, tá? Ele consegue detectar a presença de antígenos, né, um antígeno específico, chamado P24, e anticorpos específicos anti-HIV, ou seja, mudou, né, a característica da evolução da metodologia, tornou aqui, é, bem mais sensível e bem mais específico na quarta geração. Então, o componente de detecção de anticorpo tem o formato sanduíche, né, então ele detecta todas as classes de anticorpos, né, que contra as proteínas recombinantes ou peptídeos sintéticos que são derivados ali de proteínas específicas do HIV, né, são proteínas, esses, esses, essas siglas aqui são proteínas virais, tá, gente? Ah, GP41, GP120, 160, tá? A gente vai discutir isso melhor na disciplina de imunologia, quando a gente vai falar de fato das técnicas, nesse momento é só para a gente discutir os fluxogramas, né, Então, a gente foi vendo que houve uma evolução entre as gerações, né, de ELISA, e essa aqui, a quarta geração, ela é mais sensível, né, mais específica também, ou seja, consegue diagnosticar melhor tanto as pessoas que estão verdadeiramente portadoras da infecção pelo vírus HIV, quanto aquelas que não possuem o vírus HIV. Então, em média, a janela diagnóstica dos ensaios de quarta geração é de aproximadamente 15 dias, né, dependendo ali do tipo de ensaio que vai ser utilizado, tudo bem? E essa aqui é a forma, né, é o mecanismo de detecção dos ensaios de quarta geração. Então, aqui, ó, aqui no pocinho do ELISA, eu vou ter a presença dos antígenos, já do teste, e presença de anticorpos. Na amostra do paciente positivo, ele vai ter tanto os anticorpos, né, IgM e IgG, IgG esse aqui, IgM esse aqui, quanto a presença ali da proteína, né, do antígeno P24. Então, coloquei a amostra, eu tenho a positividade, todo mundo se ligou aqui, ó, os anticorpos se ligando no antígeno que já estava na amostra, e o antígeno presente no soro do paciente já se ligando com o anticorpo que eu tinha no poço. Vou adicionar ali, então, as substâncias marcadas com as enzimas, tá, tanto anticorpos quanto antígenos marcados. Todo mundo vai chegar nesse poço aqui marcado com a enzima, ó, aqui eu tenho os antígenos marcados com enzimas, aqui os anticorpos marcados com enzimas. Como eu tenho antígenos e anticorpos, todo mundo junto aqui no mesmo poço, cada um vai se ligar no seu, ó. Antígeno se ligando com o anticorpo, e aqui se ligando também, tá. Vou adicionar o substrato, né, que é aquela substância cromogênica com a água oxigenada, com o peróxido de hidrogênio. Então, detectando positividade, esse exame vira um teste também. Como aqui eu consigo detectar tanto os anticorpos quanto a presença ali da P24, do antígeno P24, eu elimino, ou eu reduzo, eu elimino não, eu reduzo bastante a questão de resultados falsos positivos e falsos negativos, porque eu tenho, eu considero essas variáveis na hora de eu laudar, né, na hora de eu colocar o resultado desse exame, tá. Então, esses aqui são os exames mais avançados no diagnóstico da infecção pelo vírus HIV, tá. Então, hoje, a gente tem aí uma grande variedade de metodologia manual, semi-automatizada, automatizada, né, que são baseadas nessa questão de relação entre antígeno e anticorpo. Pra gente entender o que significa isso melhor, né, já que eu tô falando aqui tanto de antígeno e anticorpo, antígeno e anticorpo, os anticorpos são as nossas proteínas de defesa, que são produzidas pelas nossas células de defesa. E o antígeno é a partícula do vírus, nesse caso aqui, né, já que a gente tá falando de infecção por HIV, mas o antígeno é aquela partícula estranha ao nosso corpo, né, é o invasor, é o que tá de fora, né, o que chegou de fora e invadiu o teu organismo, tá. É, a gente também tem, além dos ensaios de primeira, segunda, terceira e quarta gerações, o uso dos chamados testes rápidos, que também a gente vem discutindo, né, o uso de teste rápido aí em relação à COVID-19 também, né, então talvez essa parte de imunologia, ela, hoje, ela esteja sendo conhecida pela grande população de uma forma geral, pela, por essa discussão, tá. A ideia, o princípio de diagnóstico é relativamente parecido, né, eu tenho mais rapidez, porém, eu tenho, eu tenho, às vezes, menos sensibilidade, menos especificidade do que os exames laboratoriais, tá. São fabricantes diferentes, são kits diferentes, cada um ali com a sua, com a sua variação no diagnóstico, tá, então, todos esses fatores, eles são considerados. E lembrando que os testes rápidos, né, que, que são utilizados no diagnóstico, todos eles, aqui no Brasil, eles precisam ser validados, né, então, aqueles que são produzidos aqui no Brasil, e a gente tem, por exemplo, na, na própria Fiocruz, né, a Biomanguinhos, como uma grande produtora de testes rápidos, como, pra, pra uma série de diagnósticos diferentes, né, mas também temos os testes rápidos que são importados, né, então, eles passam por todo um, um trâmite, né, de testagem pra avaliar, né, se são confiáveis ou não, então, ninguém chega colocando um teste rápido pra testar na população sem antes ele ter passado por esse crivo, né, sem ele antes ter passado aí por essa, por essa observação. O teste rápido, ele pode ser utilizado em situações especiais, por exemplo, quando as redes de serviço de saúde não têm infraestrutura laboratorial ou estejam localizadas em regiões de difícil acesso. Vamos imaginar o seguinte, é, vamos pensar, por exemplo, nas populações ribeirinhas, né, lá da região norte, que às vezes pra você chegar em determinada região são tantas horas de barco pra ir e tantas horas de barco pra voltar. Às vezes sem uma estrutura laboratorial nessas comunidades que são mais isoladas. Como é que eu faço a coleta e venho ali, né, vou fazer, sei lá, uma testagem na população? Como é que eu venho com a amostra de um monte de pacientes carregando de barco de um lado pro outro? É, é, é muito complicado, então, muitas vezes não se tem infraestrutura, às vezes você não tem, é, hospitais nessas regiões, às vezes você não tem clínicas, né, famílias chamadas PSF, né, postos de saúde da família, muitas regiões não tem. E aí o local mais próximo fica muito distante. Então, numa situação enquanto essa, as campanhas, principalmente onde são utilizados os testes rápidos, são fundamentais pra gente, ao menos, fazer a triagem, né, dessas pessoas. Diagnosticar como triagem e a partir daí, é, partirmos pra parte laboratorial pra conseguirmos, é, ter um diagnóstico adequado desses pacientes. né, centros de testagem e aconselhamento, segmentos populacionais flutuantes, por exemplo, população carcerária, né, não é viável que você mantenha uma estrutura laboratorial em todos, é, os presídios, né, em todas as unidades prisionais, né, das regiões, né, são muitas pessoas pra que você atenda, então, nesses segmentos é importante que se tenha, é, outras metodologias de triagem, tá, é, segmentos populacionais mais vulneráveis às infecções pelo vírus, nesse caso aqui, pelo vírus HIV, parceiros de pessoas vivendo com AIDS, com HIV, AIDS, né, sendo portadoras do vírus ou manifestando a condição clínica da AIDS, imaginem, o parceiro de alguém, né, que seja soropositivo ou que tenha, é, a AIDS em si. Pra que essa pessoa faça os exames laboratoriais, colher sangue com frequência, esperar o diagnóstico, é muito mais fácil que ela recorra à testagem rápida porque ela consegue fazer um monitoramento, né, lembrando que o uso da camisinha é fundamental nessas situações, tudo bem? Acidentes biológicos ocupacionais para teste no paciente fonte. Muita atenção é isso, tá, gente? a pessoa estava lá colhendo sangue de alguém e se expetou, né, e é uma condição de acidente ocupacional na área de saúde, se expetou ali com a seringa e com a agulha, né, que tinha ido em outro paciente e entrou em contato com o sangue desse paciente. Se faz a testagem rápida em quem se furou? Não, ela acabou de sofrer um acidente ali naquele momento. Se faz o teste no paciente, né, da pessoa da qual ela estava colhendo. Então, teste no paciente fonte para averiguar, né, se esse paciente é portador do vírus HIV. Ingestantes que não tenham sido testadas durante o pré-natal, né, ou cuja idade gestacional não assegure o recebimento do resultado antes do parto. Gente, triagem, né, no pré-natal, né, a rotina de exames pré-natal, ela vem com uma série de exames, tanto hemogramas quanto dosagens bioquímicas e os imunológicos também estão nesse meio do caminho. Então, no pré-natal você vai fazer sorologia para saber se tem rubéola ou já teve, toxoplasmose cital ou já teve, hepatite, sífilis e uma das testagens é a testagem de HIV, né, do vírus HIV. se determinada, se talvez a gestante não tenha passado pelo pré-natal, não fez o pré-natal ou porque não tinha acesso ou porque não quis ou porque não sabia que estava grávida, né, hoje em dia tem sido cada vez mais frequente esse tipo de situação, ou então descobriu ou então foi fazer o teste mas já está muito próximo da data do parto e aí existem medidas que precisam ser tomadas tanto para a mãe quanto para o bebê quanto para a equipe, né, médica que está lidando ali com essas situações e aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas poxa, não está todo mundo de luva? Sim, está todo mundo de luva, né, o médico está ali mexendo, ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer um parto com luvas, os enfermeiros também, mas é obrigatório fazer essas testagens porque precisa ter esse tipo de diagnóstico, então é muito comum que hoje as maternidades façam a testagem independente até mesmo da gestante ter ou não pré-natal, né, ter ou não, é, a testagem tendo sido feita no pré-natal, tem muitas maternidades que já tem como o praxe fazer esse teste rápido de maternidades públicas, né, fazer essa testagem rápida tanto para HIV quanto para sífilis e alguns casos para hepatite também, né, para avaliar ali a situação mãe, né, no momento do parto. E aí, se a gestante não foi testada durante todo o pré-natal ou se está no finalzinho e não vai dar tempo de sair o resultado do exame, porque quando você vai no laboratório, faz um teste sorológico, principalmente com uma seriedade como é esse, você vai em média 14 dias para você conseguir receber o resultado desse exame. Não é uma coisa que se faça tão rapidinha, né, até porque em casos como esse, se faz o teste e o laboratório confirma, né, aquele resultado, ele não sai jogando positivo ou negativo de cara logo, né, ele analisa os casos ali para ver se houve algum erro metodológico no meio do caminho, essas coisas todas. Então, quando isso acontece, se opta pela utilização do teste rápido ali naquele momento, partorientes e puérperas que não tenham sido testadas no pré-natal ou quando não é conhecido o resultado do teste no momento do parto, tá, então, a mulher está ali em trabalho de parto, tá, e nesse caso eu já não estou considerando mais gestante, porque ela já está no momento do parto, não fez o pré-natal e a criança está nascendo ali, faz o teste rápido. Puérpera, de repente teve o bebê ali na rua, né, como aconteceu aí recentemente, em muitos casos nem acontecidos, às vezes não dá tempo de chegar no hospital, às vezes a pessoa foi pega desprevenida, não tem ali os exames naquele momento, de repente passou mal no meio da rua, não dá tempo de pegar os exames e foi atendida, a criança precisa nascer, você precisa fazer aquela testagem, faz o que? Teste rápido, tá bom? Então, se não se conhece o resultado ali no momento do parto ou a criança já nasceu e a mãe está ali, a puérpera está ali, puérpera é o que a gente chama de resguardo, conhece vulgarmente como resguardo, é o período pós-nascimento, tá? Então, se faz a testagem ali. Em situações de abortamento espontâneo, independente da idade gestacional, para ver, por exemplo, se a causa do abortamento espontâneo não foi uma infecção viral, né? Ou, não é o nosso caso aqui agora nessa legislação, mas se faz o mesmo processo para situações de sífilis, tá? E a sífilis não é por vírus, a sífilis é uma doença bacteriana. Outras situações especiais que sejam definidas pelo departamento de vigilância de prevenção e controle a doenças sexualmente transmissíveis, esse nome doenças sexualmente transmissíveis hoje mudou, a gente se refere a infecções sexualmente transmissíveis, tá? Porque doença, então, a ideia é de que a pessoa manifesta os sintomas e a gente sabe que não é sempre isso que acontece, né? Às vezes a pessoa tem ali a condição da doença acontecendo, tá? E não manifesta aquele sintoma, tá? Externamente, né? O corpo não mostra esses sinais, mas o vírus está lá presente, no caso da sífilis, a bactéria está lá presente, tá? Então, por isso, o nome hoje é infecção, infecções, né? Sexualmente transmissíveis, então passou de DST para IST. E síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o que a gente se refere com a sigla de AIDS. Aqui são exemplos de algumas marcas de teste rápido, né? Que são utilizados nesse caso, determine HIV1 e 2, RapidCheck, Biomanguin, Zunigold, BDCheck, HIV1 e 2, Coloidal Gold, Vickia, HIV1 e 2, 3.0, StripTest, BioEasy, então são algumas marcas de testes que são conhecidos e validados. Qual que é a ideia do teste rápido? Esses aqui são os dispositivos, né? Esse aqui é de via única, tá? Esse é o de dupla entrada, e esse aqui é um dispositivo bem mais novinho, tá? Esse é chamado pelo nome de fluxo lateral, que ele vai num caminho só, aqui duplo percurso, por conta das duas entradas, tá? E esse é o chamado de imunoconcentração. Qual que é a ideia de um teste rápido? Eu tenho uma tira que é chamada teste, que é representada pela letra T. E eu tenho uma tira chamada controle, que é representada pela letra C. A tira do controle, ela valida o teste. Então, a tira de controle, ela sempre precisa acender pra eu validar o teste. Ok? acendeu somente a tira do controle, eu tenho um resultado negativo. Acendeu a tira do controle e a tira do teste, eu tenho um resultado positivo. É parecido com o teste de gravidez, tá? Então, o controle, ele valida o teste, ele precisa acender e se acendeu só o controle, resultado negativo. Acendeu o controle, teste, resultado positivo. negativo. Então, aqui, a gente está considerando nessa primeira leva de imagens aqui, os testes reagentes. E isso é uma outra coisa que a gente vai falar também. O resultado, de acordo com a legislação, pra HIV, ele não é chamado de positivo ou negativo. Ele é chamado de reagente e não reagente. Então, reagente é a mesma coisa que positivo, não reagente é a mesma coisa que negativo. Então, aqui, a gente está considerando os testes reagentes. Acendeu o controle e acendeu o teste. Acendeu o controle, acendeu o teste. Acendeu o controle, acendeu o teste. Então, dupla fita, né? Aqui, os dois círculos. Resultados reagentes, pessoas que estão com infecção pelo vírus HIV. Resultados não reagentes, acendeu só o controle, acendeu só o controle, acendeu só o controle. Então, são resultados negativos, tá? Negativos. E se acontecer o seguinte? Deixa eu puxar a borrachinha aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Já que você falou que, né, professora? Já que você falou de positivo e negativo, reagente e não reagente, o que que acontece se não acender nada? Colocou lá a amostra, colocou o fluido, no caso aqui do de duplo percurso, nada aconteceu. Não observei tira nenhuma, não observei círculo nenhum aqui. Esse teste é inválido. Se nada aconteceu aqui, após a amostra, o teste está inválido. Ah, e se acontecer de acender só a tira do teste? O teste não é o que diz que o resultado está positivo? Mas se não acender a banda do controle, esse resultado também é inválido, tá, gente? Então, eu só valido o teste como reagente ou não reagente se a banda do controle acender. Ela precisa acender. O princípio desses testes rápidos é chamado de imunocromatografia, o que gera uma reação de cor, tá bom? Além do teste rápido, além dos ensaios de primeira, segunda, terceira e quarta geração, existem outros formatos, outros tipos de testes que podem ser utilizados também no diagnóstico. Um deles é o Western Blot, tá, é um teste bem mais rebuscado, digamos assim, que na verdade ela separa as proteínas por pesos moleculares. Então, eu consigo identificar proteínas específicas ali equivalentes ao vírus HIV. Então, o grau ali de detecção viral é maior. O imunoblote também vai nessa linha de detecção de proteínas, tá? Imunossai em linha, né, como o exemplo, com a variante chamada imunoblote rápido, que é um dispositivo de teste rápido, só que com a identificação, né, de bandas específicas de proteínas virais, né, então ela consegue detectar ali determinados grupos de proteínas que são pertencentes ao HIV tipo 2 e ao HIV tipo 1, tá? E imunofluorescência indireta, que vai marcar ali a presença do vírus HIV gerando uma reação fluorescente, né, que é detectada ali ao microscópio de imunofluorescência. E alguns testes moleculares, né, que vão detectar ali a presença viral, né, então todos esses testes, eles auxiliam, né, no diagnóstico da infecção pelo HIV, tá bom? Então a gente consegue lançar mão de exames complementares. Isso aqui é como fica, imunofluorescência indireta, tudo isso que vocês estão vendo aqui em verde fluorescente marca a presença do vírus. E lembrando que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele tá no interior das células, né, então ele ataca aquelas células, ele usa a maquinaria, né, das células pra se multiplicar, pra replicar, né, pra aumentar a quantidade de vírus, por isso que a gente fala em carga viral, tá, e infectar outras células. Esse aqui são exemplos de imunoblote, western blot, tá, com a detecção de grupos de proteínas específicos, aí ascendem as bandas que são equivalentes às proteínas, também são exames que a gente vai discutir melhor na disciplina de imunologia. E como eu falei pra vocês, nos laudos, resultados negativos tem que vir escrito como amostra não reagente pra HIV e os positivos como amostra reagente para HIV. Bom, esse aqui é o fluxograma 1 e no fluxograma 1 a gente considera dois testes rápidos pra serem executados executados no paciente. Lembrando que os testes rápidos eles são colhidos por amostra de punção digital, né, o que a gente chama de coleta capilar, não, esse capilar não é de cabelo, né, são dos vasos capilares, que são os vasos sanguíneos fininhos que a gente tem no corpo, tá, não tô considerando aqui nenhuma coleta venosa, nenhuma punção venosa. Então, eu uso amostra de sangue, tá, lembrando que a gente também comentou que existem outros testes onde pode ser feito com papel filtro, pode ser feito com fluido oral, então, nesse fluxograma aqui a gente não tá considerando esses testes, apenas os de coleta com sangue. Peguei a amostra de sangue do paciente, realizei o teste rápido 1. O resultado foi válido? Se não, eu repito o teste rápido número 1, tá, continuando, não dando válido, eu colho uma amostra venosa desse paciente e aí vou por outro caminho que não seja a testagem rápida pra avaliar. Lembrando que aqui eu tô falando de inválido, não tô falando de resultado não reagente, tá, gente? Resultados inválidos, aqueles onde não acendeu nada ou acendeu só a banda do teste e não acendeu a banda do controle, tá? Fiz a primeira testagem, deu positivo? O resultado deu reagente? Se não, eu laudo com uma amostra não reagente pra HIV, né, o resultado negativo. Se sim, eu sigo o caminho e realizo um segundo teste rápido. Beleza, realizei o segundo teste rápido. Ele foi válido? Se não, eu repito o teste. Se sim, eu vou avaliar o resultado. Foi reagente? Não. Vamos ver se a primeira discordância, né, eu tinha feito lá o primeiro teste que deu positivo, eu fui pro segundo teste, realizei e deu negativo. Então, temos uma discordância. Se for a primeira discordância, eu sigo e colho tudo de novo ali pra realizar novos testes rápidos. Se não foi a primeira discordância, ou seja, eu tô repetindo esse ciclo e ainda tô encontrando discordância entre primeiro e segundo, primeiro e segundo, colho uma amostra venosa, manda pro laboratório e vai usar outra metodologia pra fazer. Tudo bem? Isso aqui em caso de não reagente no segundo teste após o primeiro ter dado reagente. Ah, foi reagente. Então, eu laudo como amostra reagente pra HIV. Então, no fluxograma 1, quando eu libero o laudo do paciente como reagente? Quando deu reagente no primeiro e no segundo teste realizado por via sanguínea, fluxograma 2, uso um teste rápido de fluido oral e um teste rápido usando sangue. Colhi uma amostra de fluido oral. Realizei o primeiro teste. Foi válido? Se não, eu repito o teste. Foi válido? Se continua dando inválido, se deu não válido, a amostra de sangue encaminha pro laboratório. A amostra de sangue venoso. Tá, gente? Colhi o fluido oral. Foi válido? Sim. Deu resultado reagente? Não. Resultado negativo. A amostra não reagente pra HIV. Deu positivo? Opa, deu positivo no fluido oral, então eu vou pra uma amostra de sangue. Uso um segundo teste rápido. Foi válido? Se não, eu repito o teste. Se foi válido, deu um resultado reagente? Se não, temos uma discordância, né, entre o primeiro e o segundo. Se foi a primeira, eu repito o teste de fluido oral. e sigo o caminho todo de novo. Se não foi a primeira discordância, ou seja, se eu ainda continuo nesse ciclo de uma amostra dando positivo e uma amostra dando negativa, colho uma amostra sanguínea, levo ao laboratório pra outras metodologias pra avaliar esse caso. Ah, deu um resultado reagente, né, no segundo exame após ter dado o resultado reagente no primeiro. Então, essa amostra é reagente para o vírus HIV. fluxograma 3, ele é feito por um imuno ensaio de quarta geração seguido por um teste molecular como o teste complementar. Então, aqui eu tô usando a amostra venosa, tá, gente? Colhi mesmo a amostra do paciente, tô usando soroplasma, realizei ali o ensaio de quarta geração, né, aqueles ensaios ELISA lá que a gente viu. deu resultado reagente? Não, amostra negativa, laudo como amostra não reagente para HIV. Deu resultado positivo? Sigo o teste e realizo um teste molecular, tá? Deu um resultado maior ou igual a 5 mil cópias por ml, né, 5 mil cópias virais ali por ml? Se não, eu realizo outro tipo de teste, né, também complementar, pode ser um imunoblote, pode ser um estenblote ou uma imunoflorescente, um imunoblote rápido, perdão, para confirmar. Então, se eu tive um positivo no primeiro, no segundo, é, tá ali meio inconclusivo, eu lanço mão de um outro teste para confirmar, tá? Se eu continuar tendo resultados que não me dizem o resultado, eu vou lançar no final a amostra indeterminada, ou seja, eu não consigo determinar se esse paciente tem uma infecção por HIV ou não. Mas vamos voltar aqui. Fez o teste molecular, deu assim uma maior ou igual 5 mil cópias virais? Se sim, a amostra reagente para HIV, tá? Então, quando é que eu laudo positivo no fluxograma 3, né, quando eu escolhi ele usar um ensaio de quarta geração com o teste molecular complementar? Quando eu tive o resultado reagente, né, positivo no meu primeiro ensaio, fui para o molecular e encontrei positivo também. Então, essa amostra é reagente para o vírus HIV. Ou a no molecular não me deu nada, fui para o terceiro teste ali, para o imunoblote, um imunoblote rápido ou western blot. Deu reagente nesses, né, o primeiro deu reagente, o segundo deu inconclusivo, o terceiro, por outro tipo de metodologia, deu reagente. Então, com dois exames dando reagente, esse resultado é positivo, esse resultado é reagente, esse paciente tem uma infecção pelo vírus HIV, tá? Esse fluxograma 3 é o que permite o diagnóstico mais precoce da infecção pelo HIV, porque ele pega um ensaio de quarta geração com o teste molecular. Então, eu juntei dois exames com elevado grau de especificidade, elevado grau de sensibilidade e estou usando os dois, né, para fazer esse diagnóstico. Só que são duas metodologias mais caras, né, exigem demanda de material, principalmente no caso dos testes moleculares, né, nem todo lugar vai ter essa estrutura, ou seja, ele é o diagnóstico mais precoce, mas em relação ao acesso que a população vai ter, já é um pouco mais complicado para essa metodologia. No fluxograma 4, eu vou usar um ensaio de terceira geração, ou seja, assim, menos específico e menos sensível que os de quarta, seguido por um teste molecular. colhi uma amostra de soro ou de plasma desse paciente e realizei ali o ELISA, né, que é um ensaio de terceira geração. Deu reagente? Se não, é a amostra negativa, a amostra não reagente para o HIV. Deu um resultado positivo? Vou para o teste molecular. Deu um resultado maior ou igual a 5 mil cópias? Se não, eu uso um outro teste complementar para confirmar, tá? Se deu reagente, eu laudo como amostra reagente, como amostra positiva. para a infecção, tá? Fluxograma 5. Eu uso um ensaio de terceira geração, seguido por um Westenblot ou por um imunoblote ou por um imunoblote rápido como teste complementar. Então, aqui eu não estou usando a metodologia molecular, né? Eu estou usando outros testes que vão identificar a presença das proteínas do vírus HIV. usei uma amostra de soroplasma, realizei um ensaio de terceira geração e vou verificar. O meu resultado é reagente? Se não, laudo como amostra não reagente, amostra negativa. Se sim, vou partir para o segundo grupo de testes e aí eu posso usar um Westenblot, imunoblote ou imunoblote rápido que são aqueles exames que vão detectar as proteínas, né, do vírus. Deu resultado reagente? Se não, aí eu vou ter que partir para um teste molecular, tá? Se no teste molecular continuar dando que não 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 deu reação, como eu tive um primeiro que deu reagente, eu vou ter que laudar como amostra indeterminada, tá? Mas se eu seguir o caminho, encontrei positivo nesse primeiro exame, encontrei positivo no segundo, laudo como amostra reagente para HIV. se eu seguir o caminho do teste molecular, né, ou seja, fiz o primeiro deu positivo, fiz o segundo deu indeterminado, fiz o teste molecular e deu reagente, né, acima de 5 mil cópias dos vírus, também laudo essa amostra como reagente, tá? Sexto fluxograma, eu uso um ensaio de quarta geração seguido por um Westenblot, imunoblote ou imunoblote rápido como um teste molecular. Então, aqui eu tô usando o ensaio de quarta geração, mais específico, mais sensível que o de terceira e tô usando como complementar outras metodologias de diagnóstico de proteínas virais. Mesma coisa, realizei o teste em sangue, né, soroplasma, se deu não reagente, laudo como amostra não reagente. Se deu reagente, eu parto para o segundo grupo de exames. Deu reagente, se não, parto para o teste molecular para poder confirmar. Se sim, laudo como amostra é reagente para HIV, tá? Então, atenção, de todos esses grupos aí de fluxogramas que a gente comentou, o que nós avaliamos, cada laboratório, cada local vai saber melhor que tipo de metodologia usar. Se tem aquele kit, se não tem, se for um lugar de difícil acesso e só tem teste rápido. Ele vai ter que usar o fluxograma dos testes rápidos, tá? Então, não existe assim uma metodologia padrão para todos os lugares. Cada um vai seguir aquela que conseguir implementar, mas seguindo o caminho de cada um daqueles fluxogramas ali, tudo bem? Então, os fluxogramas 1, 2 e 3, eles são preferenciais em relação aos outros porque eles, né, consideram todos eles em conjunto. Eles consideram testes modernos, tá? com agilidade no diagnóstico e melhor custo-efetividade. Só para a gente relembrar, quem são os 1, 2 e 3? O fluxograma 1 era aquele que a gente tinha testes rápidos. Então, eu consigo a questão do custo-benefício, né? O diagnóstico dos pacientes, principalmente para aqueles que não têm acesso ao laboratório em si, né? O fluxograma 2 era o do fluido oral com teste rápido. E o fluxograma 3, eu já estou usando um ensaio de quarta geração com teste molecular, né? Ou seja, eu usei os dois melhores, as duas melhores metodologias, duas melhores técnicas de diagnóstico. Então, eu combino testes modernos, agilidade no diagnóstico nos dois casos, Tanto no teste, no fluxograma 3, quando eu pego o ensaio de terceira geração com teste molecular, né? E com agilidade no diagnóstico em questão custo-efetividade em relação aos testes rápidos. Tudo bem, gente? Então, a gente discutiu, a gente abordou a questão da legislação do HIV e vimos os caminhos, né? Qual é o caminho que o laboratório tem que seguir até ele liberar um resultado como não reagente, sendo um resultado negativo, ou como reagente, sendo um resultado positivo. e não se preocupou. Legenda por Sônia Ruberti